Com 19 votos favoráveis, os parlamentares aprovaram a moção de congratulações e reconhecimento à Cooperativa Rural e Artesanal de Itajaí, a cooperar. Com 38 cooperados de famílias de agricultores, a entidade completou 10 anos de serviços prestados na promoção da agricultura no município. A moção foi proposta pela vereadora Dulce Amaral, do PR. Uma homenagem que, na minha opinião, é de uma valia muito grande para cooperar por parte desta casa, até porque nós estamos homenageando uma ala da sociedade onde muitas vezes não são vistos, não são reconhecidos e temos um conhecimento nós da casa de que eles são grandes compulsores de situações que a merenda escolar precisa. Sabemos que o município tem que cumprir a lei do 30%. Sabemos que precisamos do agricultor e muitas vezes não valorizamos da forma que tem que ser. Então, a cooperar, os agricultores, a Liceu Deco, Carlos e toda aquela equipe, todos os outros agricultores da nossa cidade, são pessoas que contribuem muito com o município. É muito gratificante receber homenagem para a cooperativa, da vereadora Dulce e de todos os vereadores aqui presentes. A gente se sente muito honrado, muito elosangeado pelo trabalho, reconhecido pelo trabalho da cooperativa junto ao município de Itajaí. Isso é fruto de muito trabalho, são 10 anos de cooperativa e muitos anos na agricultura para ter esse reconhecimento hoje de toda a população itajaiense. Obrigado. Obrigado.